Fala pessoal, sou o Sheik, vamos dar sequência aqui a nossa série, nossa playlist de crescimento pessoal Nosso tema de hoje, vá atrás de conselhos sábios, busque conselhos sábios Começando aqui, os amigos se encontraram e numa conversa Entre eles, eles começaram a questionar Talvez devêssemos descobrir como os outros conquistaram as riquezas Fazendo o mesmo que eles fizeram, não? Se os amigos decidiram visitar velhos amigos que já eram bem sucedidos Afinal de contas, não custa nada pedir conselhos sábios De acordo com o sociólogo Morris Munsey Passamos por três estágios principais de desenvolvimento Dos quais resultam a pessoa que nos tornamos Quando jovens adultos Do nascimento até sete anos, estamos no período de impressão Ou seja, é a época em que absorvemos todas as informações do nosso ambiente E adotamos características dos nossos pais ou dos nossos primeiros cuidadores Em seguida vem o período de modelagem E nos sete anos seguintes, olhamos para fora de nosso ambiente Para acharmos pessoas que nos inspirem e ensinem É a época em que temos posts de super-heróis pendurados na parede Veneramos lendas do rock E as pessoas que esperamos imitar Dos 14 aos 21, finalmente passamos pelo período de socialização Onde começamos a testar os limites Estabelecemos e desenvolver o que se encaixa em nós A fase de modelagem é parte extremamente importante de nossa evolução E mesmo assim, quando nos tornamos adultos Deixamos de utilizar essa fonte de conhecimento Nos esportes, a ideia de encontrarmos um treinador Ou seja, alguém que ajudou outras pessoas a alcançarem o que desejamos Ou que alcançou aquele objetivo por si mesmo É bem aceita Mas essa ideia não se traduz tão prontamente na construção da riqueza Quando Andrew Carnegie sugeriu que Napoleon Hill dedicasse sua vida A compreender o sucesso e a criar uma filosofia Que outros pudessem seguir para alcançar aquele resultado O que ele fez? Hill se dirigiu a uma biblioteca? Iniciou um negócio para ver o que acontecia? Decidiu trabalhar por sua própria conta? Não! Hill procurou mentores Para que pudesse recorrer aos conselhos sábios deles Ele teve acesso sem precedentes A algum dos homens mais brilhantes, poderosos e ricos da época Para que pudesse descobrir de fonte segura Como alcançar o sucesso Encontrou-se com mais de 40 indivíduos proeminentes Incluindo Henry Ford, Theodore Roosevelt, John Rockefeller, Thomas Edison, Woolworth Com seus insights e conhecimento Hill foi capaz de sintetizar a filosofia relativa ao sucesso E escreveu o mais importante livro de desenvolvimento pessoal já escrito Think and Grow Rich A maneira mais rápida de aprender alguma coisa é aprender com alguém que já dominou a habilidade Buscada por você Talvez você se surpreenda ao descobrir que Quando inquiridas, a maioria das pessoas transmitirá de bom grado sua sabedoria Como os homens de grande experiência têm sempre o prazer de dar Vamos refletir Quem você conhece em sua comunidade, local Que é rico ou bem de vida A maioria das pessoas fica lisonjeada Se você pede conselhos a elas Entre em contato com elas por carta ou pessoalmente Ou por e-mail E as convide para almoçar Em troca de alguns conselhos a respeito De como elas se tornaram tão bem sucedidas O ego é algo poderoso Tá bom pessoal Hoje em dia é lógico Quando você não conhece Mas quando você convive É fácil Quando você não conhece Fica mais complicado E você tem outras fontes aí De estar buscando essas informações De estar convivendo De estar conversando Sempre indo atrás de conselhos sábios É interessante É importante Com quem você convive Com quem você busca de exemplo Você consegue Alcançar Patamares um pouco mais elevados Tá bom É isso aí pessoal Vamos pra cima Até a próxima Valeu E aí pessoal Gostaram? É isso aí pessoal Aqui é shake 3 Aqui Você passa a mão É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri